O comando da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento para o Novo Governo, segue indefinido. Lembrando que, nas últimas semanas, o ex-ministro da Agricultura, Nery Geller, era um dos mais cotados para o cargo. Agora, o nome do deputado Edgar Preto, do PT do Rio Grande do Sul, começa a ganhar força, segundo a apuração do jornal Valor Econômico. Preto foi candidato ao governo gaúcho na última eleição e quase disputou o segundo turno. Nesta semana, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, confirmou que a Conab vai ficar sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e não da Agricultura. Mas qual seria a melhor solução para o gerenciamento das demandas da Conab? Vou direcionar essa pergunta para o nosso comentarista Miguel Daúde, que já aparece aqui comigo. Dá para dividir, Daúde, as forças para definir políticas no combate à fome? E te pergunto mais, vamos ter recursos para gerir tudo isso? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, quando nós fazemos um planejamento, quando nós temos objetivos, você estabelece as metas. Estabelecendo as metas, você coloca as pessoas adequadas para que essas pessoas possam ter um programa de trabalho que vai atingir essas metas e, consequentemente, os objetivos. O que a gente entendeu, o que eu particularmente entendi do governo do Lula, o Lula quer, de uma certa forma, matar a fome, segundo ele, de 33 milhões de pessoas. Ele quer incentivar a agricultura familiar, a pequena agricultura. Bom, mas e aí, como é que nós vamos fazer isso? Com nome de pessoas? Não. Nós temos inúmeras pessoas competentes para exercer esses cargos. Então, em primeiro lugar, o que se espera da Conab? A gente sabe que a Conab hoje tem 4 mil funcionários. Grande parte desses funcionários estão destinados à política social, econômica, da agricultura social. Existe ali em torno de 150 funcionários que estão mais voltados para a estratégia, para a visão do agronegócio. Então, a sugestão, que eu acho, já vem dizendo isso há algum tempo, é que você tem que tirar da Conab essas pessoas que fariam um desenvolvimento estratégico, juntar com algumas outras pessoas da Embrapa, criar uma agência. E essa agência vai definir aonde produzir e como produzir próximos aos bolsões de miséria. Porque hoje você pega a leite no Rio Grande do Sul e tem que levar para o Nordeste. Aí você tem trigo, você tem arroz. Então, você não tem uma... você acaba gerando um custo muito alto. Então, você tem que ter uma agência de inteligência para dizer, não, aqui nós vamos plantar tal coisa, porque aqui temos milhões de brasileiros passando fome e precisando ser atendidos. Então, é uma estratégia, é questão de inteligência. O que a gente viu até agora, Priscila, o que eu acompanho, o que falta muito no Ministério da Agricultura é exatamente planejamento e inteligência. A Conab hoje, ela tem uma área que faz previsões, que faz estudos. Essa área não tem que ficar no Ministério do Desenvolvimento em função de que esse ministério vai ter que ter uma missão mais prática em torno dos alimentos. Então, você tem que criar uma agência que vai fazer a interação do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e aí estabelecer políticas. Então, eu não me preocupo muito com as pessoas, porque a gente sabe, né? Discurso bonito, fala bonita, todo mundo tem. Agora, o fato é que quando você tem um objetivo, você tem que adequar os instrumentos que você tem para atender esses objetivos. E, finalizando, Priscila, a preocupação é dinheiro, né? Você vê, o Brasil, esse ano, vai pagar 750 bilhões de juros, Priscila. Você tem noção do que é isso? A agricultura não tem 2 bilhões. Um dia de juros é quase o dobro do que a agricultura vai ter. Então, nós temos valores aí invertidos. Então, nós temos que ter eficiência na gestão da política agrícola para que possa ser atendido, de acordo com a vontade do presidente, a produção de alimentos barato para milhões de brasileiros que estão sem comida. Agora, nomeando gente aqui e acolá, não vai resolver, em hipótese alguma, sem planejamento, sem estratégia. Priscila. Está certo, Daúde. A gente vai continuar sempre nesse assunto aqui, já que o foco é a erradicação da fome aqui no Brasil. A gente vai trazer sempre aqui no mercado de companhia desdobramentos e soluções, né? Para que isso aconteça de uma forma que não onere também os nossos produtores, enfim. Que todo mundo consiga ganhar um pouco com isso. Obrigada, viu, Daúde. A intenção é boa, né, Priscila? Mas, de boa intenção, o inferno está cheio de gente. Então, precisamos ter mais praticidade nas coisas que nós fazemos. Não é botar nome aqui, divide aqui, vai para lá, vai para colar, nada disso. Qual é o projeto e como nós vamos atingir esse projeto. Está certo, Daúde. Obrigada. Uma boa tarde para você.